No episódio anterior, Bruno e Tails encontraram o baraco no Aether. Sejam bem-vindos para um vídeo talvez um pouco diferente da nossa saga. Antes de começar esse vídeo, eu preciso falar com vocês que algo chato aconteceu e é que não teremos o Tails mais na saga durante três episódios. Calma, calma, o Tails vai continuar. A questão é, o Tails está doente, gente. Ele acordou passando mal, a gente ainda não sabe o que é, ele não está bem e eu decidi dar uns dias para ele descanso. Mas a saga não pode parar. Acontece que eu, aqui falando em aberto com vocês, quem bola a história dos episódios é o Tails, né? Então eu não faço a mínima ideia do que fazer nos próximos episódios. Não faço a mínima ideia. Porque eu não sei como vai continuar a história. Eu peço ele não me contar para eu ser surpreendido junto com vocês. Então, o que eu pensei? Nos próximos três episódios, que é o equivalente a uma semana, a gente vai preparar uma surpresa para o Tails para quando ele voltar. Nós vamos nos aventurar pelo Aether sozinhos, descobrindo o que tem aqui, tentando descobrir o que tem aqui para poder se fazer. Deixa eu salvar essa coordenada aqui, porque se eu me perder eu vou ter que voltar para ela, né? Então a gente vai descobrir o que tem para fazer nesse jogo sem ser com o storytelling do Tails. E vamos tentar preparar uma surpresa para quando ele voltar, que ele tinha elaborado. Então a primeira coisa que eu pensei é, hoje eu vou explorar o mundo e tentar encontrar animais, ou recursos, alguma coisa diferente. E aí, depois que eu encontrar, eu vou voltar e eu vou preparar uma base, porque essa é a nova etapa da nossa saga. A nova etapa da nossa saga acontece no Aether. A gente vai ter que fazer algumas coisas aqui antes de poder voltar para aquele nosso mundo que foi devastado pelo Monteiro. Então, como a nossa saga é aqui, a gente precisa de uma base, precisamos de uma coisa nova para poder fazer. O que é isso daqui? Encontrei alguma coisa aqui. O que é isso? Moço? O que é isso, moço? Tudo bom? Não. Caraca, velho. Que coisa do... A gente... O maneiro é que a gente vai descobrir várias coisas que o Tails já estava preparando, né? Mas que eu ainda não sei. Olha só, tem um outro moço igual aqui, cara. Eu estava em dúvida, querendo saber o que é isso, mas pelo visto isso não faz parte do mod do Aether. Isso foi feito por ele mesmo. Vamos dar uma voada aqui para ver se a gente consegue descobrir mais coisas. O mundo daqui é bem complexo, né? Dá para ver que ele é formado por... Opa, o que tem aqui? Ele é formado por vários pedaços de terra. Opa, opa, opa. Vários pedaços de terra e eu não posso cair aqui, cara, porque se eu cair, ferrou demais. Tinha falado isso no último episódio. Esse episódio é totalmente quebra da quarta parede, né? Porque aqui eu estou mostrando para vocês os segredos que rolam pelos bastidores. E falando abertamente... O que é isso aqui? Falando abertamente sobre as coisas que a gente costuma fazer na nossa saga. Por que tem porcos voadores? Porcos voadores. Aqui, do nada. Eu vou levar dois desses porcos voadores, porque esses porcos voadores vão fazer parte ali da nossa história. Mas assim, cara, eu não sei se tem muita coisa, não. Aqui tem mais um... Ah, não. Ali tem, ó. Ali tem um baú. Achei um baú, finalmente. Que isso, mano? Olha, velho. Ai, meu Deus. Esse bicho me assusta demais. Meu Deus, cara. Está tudo bugado. Sem o Tezos, o negócio não dá certo, mano. Olha as áreas aqui. Não era para vocês estarem aqui, cara. Isso já foi salva. Eu salvei a irmã de vocês. Transformei em uma villager. Aqui tem coisa de fauno. E aqui tem o... São ovelhas? E não, são vacas. São vacas do Aether. Meu Deus. Ótimo. Vamos capturar vocês também. Aqui me aparenta ser um novo labirinto. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tem alguma entrada? Tipo aquele labirinto que a gente fez aquele dia? Olha. É isso mesmo. Sai. Eu não vou... Não vou... Lutar contra você. Eu acho que eu só vou andar pelo labirinto para ver se eu encontro alguma coisa diferente. A gente já explorou isso no primeiro episódio. E eu estou achando que o Aether não tem... Muita coisa não. O que tem ali? Mais uma sala. Estou achando que o Aether tem muita coisa não, gente. É um compilado de salas assim. Sai, sai. Sai. Vaza. Um compilado de salas assim desse tipo, né? Mas eu queria encontrar algo tipo a End City do... Do Nether, né? Aliás... Será que a gente consegue abrir um portal para o Nether saindo daqui? Interessante, hein? O que ia acontecer? Agora, onde que fica essa saída? Não lembro. Ferrou. Bom, como eu não lembro onde fica a saída, eu vou fazer aquilo que qualquer um deve fazer quando está perdido. Ah, droga. Lembra que ele tinha adicionado um efeito muito louco que impossibilitava eu de minerar direito? Ele não tirou esse efeito. Que safado. Opa! Pera, pera. Eu acho que eu estou no caminho, hein? Oh! Encontrei a saída. Encontrei a saída. Encontrei, encontrei, encontrei. Vou continuar explorando o local. Para ver se eu acho alguma coisa de diferente, cara. Se não, a solução vai ser voltar para a nossa base e começar a bolar a construção. Se você conhece o... Ah, o que é aquilo? Ovelhas? Ovelhas. Ovelhas divinas. Se você conhece o Aether, você comenta aí também, por favor, para eu poder saber... Volta. Para eu poder saber o que eu preciso fazer, o que tem de interessante para fazer aqui. Deixa nos comentários, por favor. Bom, a solução é voltar... Opa! Voltar lá para a nossa origem. Para dar início à nossa construção. Não sei porquê. Voar é uma coisa muito maneira em todos os jogos. Não tem um jogo que você consiga voar com o teu personagem que você não acha maneiro. Assim, fala... Caraca, mano, que troço legal, velho. Eu queria... Voar é uma coisa muito maneira em todos os jogos. Ok? Encontrei a escadaria. Agora, é o seguinte. Deixa eu pensar... No que a gente pode fazer que vai ser interessante. O que é isso? Não tem fim? Ah, tem fim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus! A caixa está aberta. A caixa está aberta e tem um... Meu... Cruzes. Ué. Não tem nada aqui. Ah, mano. Isso daqui pode ser nossa salvação, velho. Porque com isso daqui... Teoricamente... Eu consigo voltar. Eu consigo voltar. Será? Parabéns. Não. Estamos presos. Estamos presos. Estamos presos no Aéber. Tudo bem. Calma. Não se desespere. O maior problema é essa picareta aqui. Nessa velocidade. Deixa eu pensar aqui na nossa construção, então. Primeira coisa. Onde que vai ser? Eu acho que pode ser ali, ó. Aperta aquelas árvores ali, ó. Deixa eu guardar essas coisas aqui nesse baú. Já que eu não vou precisar delas mesmo por enquanto. Flint knife. Interessante. Uma faquinha mais rápida. Deve ser isso mesmo. Aqui eu tenho a capa que eu acabei de guardar. Pronto. Estão os materiais aqui do Aéber. Não comi essa carne aqui ainda. Bom. Será que isso aqui aconteceu por causa da carne que eu comi? Será que foi isso? Mas que loucura! Ótimo. Ótimo. Perfeito demais. Então vai ser isso daqui mesmo. Primeira coisa. Vai ser que eu vou deixar isso aqui tudo uniforme. Ah, mano. Já entendi. Eu estou tentando deixar uniforme. Só que esse negócio verde aqui é mais ou menos como se fosse grama crescendo por cima da terra. Entendeu? Eu acho que no Aéber a terra é azul. E aí isso daqui é grama. Então eu não vou conseguir fazer muita coisa. Pô, agora sim, mano. Agora a gente pode brincar. Aqui, preciso fazer o fundamento da casa. Eu quero fazer uma casa mais rústica, tá? Mais contemporânea. Eu acho que tem mais a cara assim do Tails. Uma casa, sabe? Tipo cimento queimado. Aquela coisa chique. Entendeu? Então vamos pensar em trabalhar aqui. Caraca, mano. Eu estou com medo agora do efeito passar e voltar o negócio de minerar devagar. Eu espero que não. Pronto. Agora está bem aplanado aqui, né? Ainda está me faltando, cara. Estaria me faltando um machado. O machado seria ótimo para tirar essa árvore daqui. Como eu não tenho, vai ser na pasada mesmo. Pronto. Vaquinha, dá licença, tá? Como eu vou abrir aqui para poder construir o nosso fundo mais cimento queimado, mais casa de arquiteto chique, eu preciso de espaço. É, Buu. Preciso de espaço, Mu. Vaquinha divina. Ok. Agora deixa eu quebrar isso aqui. Ok. O que que foi? Ué? Um bloco diferente? Escutou um barulho também, né, gente? Aí, peguei o bloco diferentão. Ah, é Der Dirt. Eu só parei para ler o nome agora. Ó, então aqui... Vou fazer o nosso chão. Tá? O chão da nossa casa. Cara, com essa vaca aqui me atrapalhando vai ficar complicado. Dá licença, vaca. Dá licença. Ih, isso aqui é outro bloco? É outro bloco. Ai, meu pai. Então, peraí. Se é outro bloco, eu tenho que texturizar direito. Perfeito. Não. Preciso ser burrinho. Ó, meia-meio. Pô, o problema é que não vai ficar meia-meio. Tá tranquilo, Bruno. Pensa, pensa uma solução. Já sei. Tirou uma fileira toda aqui. Pronto, agora ficou meia-meio. Porque aí a casa é dividida em dois ambientes, entendeu? Aqui é coisa chique. Chique no último. Agora, gente, eu vou fazer... É totalmente diferente, né? Porque o chão é de cimento e a parede é de madeira. Aqui a gente é diferente mesmo. Agora eu vou fazer aqui a nossa construção. Quatro. Quatro já é o suficiente. Quantos blocos ali? Dois, dois, um, dois. Quatro. Ok. Errei. Pronto. Ai, que coisa mais linda. Porta de casa, né? Tem que ter uma porta. Ah, vai ser uma casinha bem pequenininha. Pensando bem. Janelinha. Mais de a gente poder se proteger mesmo. É, pelo visto, não é que vai ficar uma casa pequena. É que não vai ficar uma casa. Vai ficar uma kitnet. Tudo bem. Importa a intenção. Tenho certeza que o Tails vai ficar muito feliz. Agora, o telhado vai ser... Ih, caraca, que textura ficou errada. Ah! O telhado vai ser do mesmo esquema. Vai ser de pedra também. Só que... Como é pra ser algo diferente... Ih, a gente tá no Aether e eu acho que no Aether não chove. Olha. Eu vou deixar essa parte no telhado aberta. E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Se liga nisso. Vou ter que voltar lá pegar mais material. Não vai ter jeito. Ó, tem uma nuvem na nossa casa, mano. Hollestone brick. Ah, vou pegar logo essa parada toda aqui, né? Que eu vou precisar mesmo. De Alexstone. Isso pode ser útil. Ah, aqui tem glowstone. Eu vou ter que iluminar a casa utilizando glowstone. Então, vou colocar isso aqui. Vou colocar isso aqui. É uma arquitetura diferenciada, né, meu? Que a gente trabalha com... Os arquitetos das estrelas. Ó. Tá legal, não. Pera. Tá faltando isso aqui pra ficar legal. Não. Não, Bruno. Pelo amor de Deus. Tudo menos isso. Ah, já sei. Ah, deu redstone dust. Vou quebrar aqui. Vou quebrar aqui. Vou quebrar aqui. Vou quebrar aqui. Aí sim eu coloco um glowstone aqui. Um glowstone aqui. Um glowstone aqui. Um glowstone aqui. Olha. Olha. Vê se não é... A casa mais aconchegante das redondezas. É porque é a única... Ah, cara. Temos uma base. É o ideal? É o perfeito? É o que eu gostaria que fosse pelo resto de minha vida? Não. Não é. Porém, todavia, entretanto, com certeza, é melhor do que estava antes. Então... É, né? Eu preciso do Tails, realmente. Bom, no próximo episódio eu vou simplesmente descobrir o que eu posso fazer aqui no Aether. E a gente vai levar essa saga por três episódios, gente. Três episódios. E a nossa história principal continua. Encare isso daqui como um filler. Pra quem assiste anime vai entender. Gente, desculpa. Mas eu não sei mais o que eu posso construir. Entendeu? Porque realmente tá muito louco aqui a situação. Então deixa o seu like. Se inscreve no canal. Assiste esse vídeo daqui. Um beijo e tchau.